Muito bom dia, é um prazer e parte do que eu vou falar, e eu não usarei a apresentação, porque ultimamente, quando a plateia é bastante seleta como essa, eu imagino que o mais importante seja a ideia e não a imagem. Mas parte do segredo do nosso mundo está exatamente nisso. Eu estou aqui em carne e osso e parte da minha fala inicial foi obnubilada pela minha imagem. A minha imagem e o som por detrás da minha imagem ocultaram minhas primeiras palavras. Há muito tempo definia-se isso como pós-modernismo, e um genial polonês e inglês que eu tive o privilégio de entrevistar, professor Bauman redefiniu, recentemente falecido, como mundo líquido. Um mundo que também hoje acrescentamos uma outra palavra, palavra que o dicionário Oxford elegeu como a palavra do ano passado, pós-verdade. Mas qual a diferença entre a mentira tradicional, aquela que Catilina contava ao Senado e Cícero denunciava, e a pós-verdade da era Trump, que, por exemplo, começa dizendo que o presidente Obama nasceu fora dos Estados Unidos. A rigor, Havaí é Estados Unidos. Há debates, mas a rigor é Estados Unidos. Porque eu preciso fazer as perguntas corretas para que as respostas sejam melhores. Como foi dito aqui, pelos que me antecederam, os Andrés, as perguntas são mais importantes do que as respostas. O exame filosófico e histórico de um objeto é, acima de tudo, um exame das perguntas corretas. E, preparando essa fala, retornando ao Brasil, o que ocorreu ontem, eu estava fora, retornando e preparando essa fala, eu pensei na pergunta que me propuseram se as redes sociais afastam ou aproximam as pessoas. E a primeira coisa a questionar é a própria pergunta. Porque, quando eu faço uma pergunta, se fulano é bom ou mal, eu já tenho a resposta. Porque já introduzi antes dessa pergunta um sistema de valores, prometo usar poucas palavras chatas, um sistema axiológico que pré-existe a essa resposta. Quando eu pergunto, você acha que fulano foi um grande empreendedor ou não, eu já classifiquei a resposta que eu pretendo. Toda pergunta se aproxima, e eu peço licença às belas e inteligentes mulheres que aqui estão, a pergunta que toda esposa faz ao marido. Eu estou bem? Todos aprenderam, se estão casados há mais de 12 horas, que essa pergunta contém em si uma resposta prévia. Ninguém é tão estúpido a ponto de imaginar que se abra um debate com réplica e tréplica. A pergunta eu estou bem contém sua resposta, como praticamente todas as perguntas que eu faço. Quando eu elaboro a pergunta se a rede afasta ou aproxima as pessoas, eu tenho uma resposta prévia, que talvez seja de um pensamento, das pessoas que elaboram o mundo de hoje e que estão à frente do poder, do pensamento e da atividade, que são pessoas que, como eu, eu tenho 53, em duas semanas, 54 anos, significa que eu pertenço provavelmente aos últimos dois anos da geração baby boomer. Meus alunos elogiam muito que eu seja ainda saudável para a idade, eles me elogiam todos os anos na Unicamp, eles dizem, senhor, está bem para a idade? Eu disse, é verdade, vou ao banheiro sozinho, por exemplo, o que não é um privilégio de todos. Essa geração baby boomer, que eu suspeito que seja a maioria dos que aqui estão, essa geração está no poder. Essa geração que tem algo entre 45 e 65 anos, que se formou no Brasil, academicamente ou fora, durante outra configuração de comunicação, essa geração hoje é obrigada a ter um problema que não é o problema dos jovens. Eu vou ilustrar com uma história, porque gosto desse método socrático, de trazer a verdade através das evidências mais simples. Há dois anos, dando uma aula na pós-graduação, e irritado com os meus alunos, que usavam o tablet durante toda a aula, e que conferiam todos os dados que eu dizia. E a qualquer data que eu enunciava, a guerra dos 30 anos, vai de 1618 a 1648, os alunos conferiam e faziam assim, dizendo que eu estava correto. Um pouco irritado com essa falta de junção, usando um teórico inglês que fala que a modernidade atual é a separação entre o aqui e o agora, entre a minha consciência e o meu corpo, o Diniz. Ou seja, tentando lançar um recurso pedagógico, eu sugeri uma atividade a mim mesmo. Pela primeira vez em toda a minha existência, de 34 anos, como professor ativo, eu levei um tablet e um celular para a sala ligados e passei toda a aula de pós na Unicamp utilizando-os ficticiamente. Um aluno perguntava, eu pedia para ele parar, eu olhava uma coisa, atendi telefonemas inexistentes. Passei a aula interrompendo a aula com auxílio de aparelhos. Eu queria transmitir uma noção piagetiana de que a descoberta seria através do jogo. Bem, ao final, perguntei aos alunos, vocês notaram o que ocorreu nesta tarde? Todos, unânimes, me disseram, não, professor, o que foi? Nenhum deles havia notado. Era um problema meu. Como eu tive agora há pouco, num jantar em Paris, a oportunidade de estar com professores de idades variadas e os mais jovens passaram todo o jantar acessando o telefone. O que eu considero uma deselegância. Eu considero uma falta de educação. Mas só eu considero. Quando eu morrer, o que vai acontecer? Provavelmente, a rainha Elizabeth II irá mais longe do que eu, mas quando eu morrer, esse incômodo terá passado. Este incômodo terá passado. Logo que eu estou questionando nessa pergunta, é se eu não estou dizendo e contida uma posição conservadora na pergunta que antigamente as pessoas conversavam mais. Antigamente as famílias trocavam ideias. Antigamente havia um mundo perfeito quando não havia essa coisa de internet, de celular, e as pessoas se reuniam e trocavam ideias. Como eu gosto de lembrar os meus alunos, a barbárie do fascismo foi feita sem internet. Os horrores de Auschwitz, o ponto máximo da destruição da humanidade, ao longo do século XX, foi feito sem os métodos modernos de comunicação. Não viemos de um mundo humanista, tolerante e debatedor. Isso é uma fantasia que constrói sobre o passado uma era de plena comunicação e alegria e projeta no presente e no futuro uma era de desencontros. O senhor não acha que a violência está imensa hoje? Está como estava na Guerra do Contestado, como estava em Canudos, como está nas prisões brasileiras nesse momento. O senhor não acha que o Estado está corrupto? Bastante. Nosso primeiro ministro da Justiça, que veio com Tomé de Souza e fundou nossa primeira cidade, com esse título de cidade, não primeiro povoado, que foi Salvador, vinha de Portugal com processo de corrupção. Nosso primeiro ministro da Justiça, eu sei que isso é inacreditável, um ministro da Justiça envolvido em problemas éticos. Eu sei que isso é uma contradição impossível de ser concebida em 2017. Mas naquela época terrível, o século XVI, esse ministro, que foi o nosso, usando um termo contemporâneo, ministro da Justiça, vinha com processo porque recebeu verba para um aqueduto em Portugal e não o construiu. Embolsou 100% da verba. Se há uma coisa que a corrupção atual não tem no Brasil, é originalidade. Ela tem várias características, ela não é original. O que aconteceu? A economia brasileira cresceu muito. Valores que compravam um bom político há 50 anos, hoje são considerados impossíveis para o mercado. Hoje tudo cresceu. Houve um dia que um presidente da república foi indiciado. E uma das provas capitais contra ele era um Fiat. Oferecer um Fiat hoje a um político, ele imediatamente rompe o acordo. Por isso, estamos falando de uma época em que Maseratis e Ferraris substituíram os simples Fiat, só para ficar no campo do design italiano. Ora, de todas as formas, não somos originais. Não viemos de uma época humanística, mas há novidades em vários sentidos. Há novidades em vários campos. Eu quero refazer essa pergunta. Como eu, Leandro, formado numa outra época e eu tenho um testemunho documental, iconográfico, que é o meu diploma de datilografia, sinal claro que eu pertenço a uma geração que está para a atual, como os répteis durante o período jurássico estavam para os mamíferos. Ainda somos grandes, mas estamos fadados à extinção. Eu tenho na cabeça um mantra que meus alunos desconhecem. Esse mantra é A-S-D-F-G, se cedilha L-K-J-H. Eu fui alfabetizado com caneta tinteiro, eu fui alfabetizado com padrões de ordem, fui educado numa família conservadora do interior do Rio Grande do Sul durante a ditadura militar. Os valores que me formaram, alguns, felizmente, foram ultrapassados. E eu vou entrar naquele cargo que existe há milênios. Aquele cargo que está presente no profeta Isaías, está presente no ato dos apóstolos, quinto livro do Novo Testamento, que é dizer no ato dos apóstolos, ou o profeta Isaías, que quando ele era jovem, as coisas eram melhores. E que o mundo atual não tem mais jeito. Isso está na boca de Isaías, está na boca do autor provável dos atos, Lucas, quando dizia, naquele tempo, a comunidade de Jerusalém repartia o pão e não havia necessitados entre eles. Hoje, já não é mais assim. Estamos falando do ano 90 da Era Crista. Quando um intelectual pega a sua pena, seu cálamo, e diz, estamos vivendo uma decadência terrível e os jovens não leem mais como se lia. A primeira pessoa que me disse isso foi meu pai, advogado e professor de latim. hoje, ninguém mais lê como nós liamos. E, provavelmente, meu avô deve ter dito a ele que os jovens não eram mais como eram. Por quê? Os jovens não são como eu e não têm os mesmos valores que eu tenho. Essa é uma das principais virtudes dos jovens. Eles não são como eu sou. Eles terão um outro mundo. Para que esse choque não fosse tão claro e tão evidente, quis a seleção natural que nós durássemos pouco. até 1900, a média de vida do planeta era de 40 anos, evitando um longo choque de gerações. A medicina está tornando a vida insuportável. Porque fez que eu ainda enfrente meus avós, meus pais e meus filhos. E nós ficamos dizendo que não se adapta mais e fazemos as perguntas erradas. Por que você não desliga o celular durante esse jantar? Resposta óbvia, em primeiro lugar, não estou interessado naquilo que está sendo tratado nessa mesa. O que me interessa está longe daqui. Resposta também óbvia, porque eu não posso desligar o meu contato com o mundo. Quando surgiu o Face, eu, seduzido por pressões sociais, abri um perfil. Passei três meses na rede. Constatei que as pessoas informavam se havia sol ou se haviam comido. e tornavam notícia ou pelo menos publicável, comi, seguido do símbolo do potássio, kkkkk, sempre. Almocei, kkkkk. Passei três meses contemplando aquilo e decidi que o Face não era o meu campo. Deletei um perfil já lotado e um aluno de 18 anos me pergunta, no primeiro ano de graduação, professor, assustado. O senhor deletou o seu perfil? Sim, o senhor perdeu todos os seus amigos. E me veio à cabeça a frase do grande Zygmunt Bauman, que disse que nos seus 90 anos de vida havia cultivado quatro amigos. Uma amizade demanda anos, inclusive, porque ela é um item de investimento. Não é possível ter muitos amigos. É caro. Eles se reproduzem. Eles casam. eles têm eventos, têm que dar presentes. Não é possível ter muitos amigos. Apenas Roberto Carlos pode dispor de um milhão de amigos devido à renda. Olhei para aquele aluno e percebi não que exatamente ele era inferior a mim. Obviamente não. Mas que ele dispunha de um conceito de amizade que não era o meu. Minhas amizades são pouquíssimas. eu tenho poucos amigos, muitos colegas e milhões de transeuntes, fantasmas que voam pelos fótons das minhas relações pela internet. Ou seja, tínhamos diante de nós um desafio e esse desafio era entender dois conceitos de amizade. A tendência é dizer no meu tempo amigo era amigo. Bem, essa ideia de que amigo era amigo é uma ideia que está em montanha na sua belíssima definição sobre o seu amigo Etienne Laboessi que, instado a dizer porque ele era amigo de Etienne, já falecido, ele diz porque ele era ele e porque eu era eu. Bom, há uma noção de amizade, uma noção de amizade filosófica que é transformada pela maneira de eu me comunicar. E quando eu me comunico através da internet, eu crio e eu sou inimigo daqueles que dizem que os jovens estão menos inteligentes hoje, eu sou um inimigo figadal dessa ideia. Dou aula a 34 anos e meus alunos não são menos inteligentes hoje, eles são diferentes, são menos capazes de uma análise prolongada de um texto da complexidade semântica e léxica do padre Vieira, mas são capazes de ler várias coisas ao mesmo tempo. são capazes de uma percepção muito rápida. Quando eu entendo isso, eu entendo como o meu texto, especialmente meus textos nos quais tento ser simples, como nas crônicas do Estadão, e recebo a notícia que eu estou escrevendo de forma parnasiana, porque eu usei verbos sofisticados como contradice, fulano contradice, cicrano. eu estou escrevendo para um público que morrerá comigo, provavelmente. Espero que um pouco depois, para que o dinheiro se estenda até o meu fim. Mas, quando eu consigo entender que, através de imagens de WhatsApp, esses jovens estão introduzindo uma outra maneira de pensar, e que isto não é inferior ao meu amado William Shakespeare, de quem sou admirador e tradutor, eu entendo que existem formas de comunicação. Ah, mas nos dias de hoje, no século XVIII, os portugueses da época de Boccardi se referiam uns aos outros como vossa mercê. Os portugueses do XIX se referiam como você. Os portugueses do XX introduziram com a internet o termo um pouco semita, porque omite as vogais, VC. Provavelmente, nossos netos usarão apenas o som, quando eu ver, seguido de carinhas multiplicadas. Essas carinhas constituem um código hieroglífico que é inacessível a quem fez curso da artilografia. Eu não consigo adicionar as carinhas corretas que expressem de forma complexa. Funciona como uma espécie de língua do P, que precisa de uma prática muito grande. Então, a pergunta que eu faço é que as pessoas não estão mais próximas ou mais distantes. O mundo não era melhor sem a internet. E nem é pior com a internet. As pessoas estão diferentes. Ao fazer essa reposição da pergunta, eu começo a pensar de uma forma original. Sou chamado por empresas que me pedem o seguinte, professor, precisamos incentivar o empreendedorismo na empresa. Empreendedorismo, que é um grande conceito, mas que passou a ser tratado como uma teologia contemporânea, como a teologia da autoajuda e a teologia da prosperidade. Empreendedorismo, que é um conceito fabuloso, a ser estudado e debatido, mas a empresa me chama, nossa empresa precisa de empreendedores. A primeira pergunta que eu faço aos que me contratam, se eles forem empreendedores, provavelmente sairão da sua empresa. empreendedorismo e CLT não costumam andar na mesma via. A primeira medida de um empreendedor é não seguir as regras. Pensem fora da caixinha, eis um mantra que os RHs veneram. Mas se ele pensar fora da caixinha, a primeira caixa é a sua empresa. O professor deu uma palestra sobre criatividade, excelente tema e fácil de ser desenvolvido. Como você contratou seu funcionário? Ah, ele teve uma entrevista. E nessa entrevista ele deveria estar vestido de que forma? Ah, é sabido que esse funcionário candidato deveria estar com um terno sóbrio, escuro, uma gravata moderada, sem nenhum adorno, piercing ou tatuagem, e se fosse uma mulher, um taier preto. Uma homenagem ao comum, ao trivial e ao esperado. Você selecionou esse determinado comportamento, o comum, o esperado e o trivial e agora quer que ele seja criativo. Não há uma contradição entre seu processo seletivo e o produto desejado. Se você queria alguém original, por que escolheu alguém mais ortodoxo que uma pomada minâncora? E saber o que eu acabei de falar já é sinal de idade. Pomada minâncora. Podia ser pó granado também. bem. Ou seja, há uma contradição entre o que esperamos e o que fazemos. Há uma confusão entre fidelidade à empresa, responsabilidade, pontualidade e empreendedorismo. Há uma confusão entre nós que pensamos um mundo que deve ter todas as virtudes do mundo antigo. Por exemplo, aquelas que o chefe do departamento de imprensa e propaganda da ditadura do Estado Novo, Lourival Fontes, colocava nas carteiras de trabalho e que exaltava o trabalhador a ser alguém que ficasse sempre na mesma empresa. Uma determinada empresa aqui de São Paulo, de grande expressão nacional, me chamou e falou de um problema que eles têm, um problema que não vem ao caso identificar a empresa, mas era eles selecionavam seus diretores a partir de uma forma endógena. ou seja, quem entrou ali como office boy terminaria na presidência. O problema é que as gerações milênio, X e Y, não têm mais um projeto de 30 anos numa empresa. E talvez não possam ter. O que estará vivo e atuante daqui a 30 anos, fora a já citada rainha Elizabeth II? O que estará atuante daqui a 30 anos? Eu não tenho a menor noção, porque pela primeira vez na história, a aceleração é de tal forma transformadora que os paradigmas não mudam mais de uma geração para a outra, mas mudam dentro de uma mesma geração várias vezes. De tal forma que eu não posso prever nada sobre o futuro, apesar de ser essa a tentação de todo jornalista que me entrevista. Professor, como ficará o Oriente Médio na próxima década? se eu tivesse essa resposta, minha renda seria outra e a minha posição na geopolítica mundial também seria outra. O futuro pertence aos profetas, aos jogadores de búzios, aos astrólogos, à turma do tarot. O passado pertence ao historiador e a todos nós que vivemos entre o diálogo do passado que se esvai, como na metáfora de Agostinho, no capítulo 11, da cidade de Deus e de um futuro que nunca chega, nós vivemos num momento em que ninguém sabe o que acontecerá. Quando eu comecei meu doutorado, fim do século XVIII, mais ou menos, recebemos uma visita na Universidade de São Paulo de um líder sindicalista. E esse líder sindicalista é convidado pelo diretório acadêmico. Lembrem-se que socialismo é um fenômeno que sobrevive em Cuba, Coreia do Norte e diretórios acadêmicos de humanas são os locais mais fortes do socialismo, em breve, só diretor acadêmico de humanas. Recebemos a visita de um líder sindical, isso era muito bom, porque estávamos em contato com a realidade de um Brasil que se transformava no final do governo Figueiredo e esse líder fez análises de futuro e disse o primeiro procedimento que nós temos que fazer ao tomar o poder é eliminar o lucro dos bancos, estatizá-los todos e colocá-los a serviço do país. Naturalmente, naquela ocasião, aplaudidíssimo. Este líder sindicalista tornou-se presidente e os bancos tiveram o lucro maior de toda a sua história durante seu governo. Como disse um ex-líder da Febraban, ex-escravos são os melhores capatazes. Uma frase com certa intuição. Vejam, nada sabemos sobre o futuro. Não temos a menor condição, não temos a menor possibilidade de estabelecer este futuro. Mas temos as condições de questionar as perguntas sobre o presente e entender que eu não sei o que ocorrerá em 10 ou 20 anos, mas as pessoas mais bem preparadas estarão em uma posição melhor para fazer novas perguntas. Durante a crise de 2008 e 2009, dando uma palestra numa empresa de publicidade, um famoso publicitário me fez a seguinte pergunta. Talvez, professor, o ano que vem estejamos todos plantando figo em Valinhos. Para quem não é da nossa região, Valinhos pertence a Grande Campinas e é famosa pela produção de figo. Eu disse a ele, é verdade. Não sabíamos se a maraola viraria um tsunami. Bem, eu profetizei. Não sei o que ocorrerá, mas sei que se formos plantar figo em Valinhos, os que falarem em inglês lerão melhores livros de agricultura, língua na qual os livros técnicos são superiores a todas as outras. Os que tiverem iniciativa promoverão a festa do figo. Os que tiverem redes sociais farão a misfigada. Os que tiverem ideias técnicas farão o figo liofilizado. Alguns investirão na commodity do figo e haverá um mercado futuro de figos. Independente da situação que enfrentarmos, a tempestade vem para todos e a reação de cada um é distinta. Logo, aqui vai a minha primeira resposta definitiva. Não sei nada sobre o futuro, mas sei que precisamos estar críticos, bem preparados, com muito conhecimento e observando muitas posições. E aqui uma das coisas que eu aprendi e que mudei e que eu errava no passado, passei a ler as posições completamente contrárias a minha, não apenas a ler meus críticos que abundam, mas também as posições opostas a minha, porque percebi, como diriam os teólogos medievais, que entre os hereges algum sopro do Espírito Santo se faz notar. e ao ler posições completamente contrárias a minha, de posições que não admitia nem tocar, que era um tabu para mim, como a defesa do Estado Democrático de Direito, no qual eu não tolerava nem ouvir que alguém questionasse, descobri que era importante, inclusive, para aprofundar a minha posição. Através desse procedimento, eu quero quebrar uma questão importante no nosso mundo que essa questão de facções que não se comunicam mais. Esse talvez seja o principal defeito do mundo contemporâneo. Ninguém mais ouve ninguém. Quando Sartre debateu e rompeu com seu ex-amigo Camus, autor do Estrangeiro, um falava e o outro escrevia, um falava e o outro ouvia, um publicava, outro, nos tempos modernos, respondia. Ninguém mais responde ninguém porque ninguém mais escuta ninguém. Faço artigos e vários dos meus colegas e quase ex-colegas como a Dora, faço artigos e fico surpreendido porque raras vezes alguém me critica pelo que eu escrevi, mas criticam pelo que acham que eu escrevi. E eu chamei a isso hermenêutica mediúnica, ou seja, a tentativa de interpretar meu texto a partir de espíritos. Fiz uma reflexão recente sobre as três mais recentes biografias de Hitler, mostrando em que mudavam as nossas consciências de uma para a outra e recebo as seguintes mensagens. Hitler, meu artigo inteiro foi sobre Hitler e suas biografias e fontes. Recebo a primeira mensagem, adorei sua metáfora do Lula. Segunda mensagem, também sou contra o juiz Moro. Eu disse, pelo amor de Sócrates, por que é que não leem o que eu escrevo e dizem, isso está errado ou certo, mas por que leem o que desejam? Porque o eu hoje, na nossa comunicação, de velhos, medianos e jovens, o eu domina sobre tudo. Isso não é uma questão geracional mais. O eu domina sobre as pessoas de tal forma que o volitivo, a vontade, o afetivo, o intuitivo é uma palavra prévia. Aprendi também e recebi conselhos de amigos jornalistas, já que não sou, de que certas palavras detonam no público paixões polares, como Che Guevara. Che Guevara, se não for acompanhado imediatamente de palavras como o maior genocida da história, o que é injusto, porque sempre esse título estará nas mãos dos chineses, mas aí também é injusto, porque dispõe de mais matéria-prima do que Che dispôs na ilha. É injusto, mal, segundo o seu autobiógrafo, teria matado 70 milhões de pessoas, isso deixa Stalin para trás, deixa Hitler para trás, mas é injusto, porque é muito, a matéria-prima para ser genocida. Quero ver um genocida em Andorra, em Malta, no Liechtenstein, na Sibéria. Bem, quando eu escrevo sobre alguém, imediatamente detono na pessoa seus procedimentos mentais, e aí vem o grande defeito da comunicação contemporânea, que não é de jovem, é encaixar alguém imediatamente. Porque nós eliminamos para o bem e para o mal o recurso da autoridade. Quando eu digo, por exemplo, que a hiperinflação alemã de 1923 tem como base a emissão de moeda para apoiar a greve dos trabalhadores alemães no SAH, ocupado pela França, um aluno levanta e diz, não concordo. Eu disse, ok, qual a sua fonte, qual o livro, qual o documento que você utiliza para contestar esse dado histórico até hoje não contestar? Não, eu acho que esta é uma visão liberal. Sim, então, então me traduza dentro da obra de Adam Smith, que não conheceu a República de Weimar. O que Adam Smith teria dito sobre isso? Me dê dados. Conteste a minha ideia a partir de algo concreto. É claro que os dados podem ser enganosos. Porém, conteste minha ideia a partir de coisas concretas. O que nós temos hoje é que no primeiro ano do curso de História eu dou um texto de Kant. História do ponto de vista cosmopolita. Os alunos leem. É um texto palatável de Kant, o que é excepcional. É um texto palatável do filósofo alemão. Um aluno lê três parágrafos e diz, acho que Kant está errado. Eu olho para ele e digo, meu filho, se você estudar Kant 30 anos em alemão, você vai entender. Mais 30 você poderá contestar. E a chance de você estar errado é muito grande. No resto, leva a seguinte ideia. I can't. Você não pode. Você não pode. Você pode emitir opinião. Só que, quando Humberto Eco disse que a internet deu voz aos imbecis, essa frase contém duas coisas. O fato de que o imbecil antes, como diria Nelson Rodrigues, se sentia minoria. Agora, ele se sente senhor do mundo e ele tem base empírica para isso. O imbecil pode andar pela rua porque ele descobriu que ele domina o planeta. O imbecil descobriu que ele é a maioria absoluta. E frases completamente sem sentido, sem sequer o brilho do nonsense da daísta, frases completamente sem sentido viram um refrão. Um refrão como ontem um crítico me colocou falando de um amigo meu, colunista da Folha, dizendo você tem que estudar muito para chegar aos pés do Pondé. Eu não tenho nenhuma fantasia de podofilia. Então, os pés do Pondé não me seduzem absolutamente em nada. Tenho uma relação antiga e sólida com o Pondé, a quem admiro como intelectual, discordo eventualmente e temos excelentes conversas sobre isso. Lançamos livro em conjunto. Bem, eu disse a ele é verdade. Gostaria de ter a formação do Pondé, especialmente a que ele tem em Tel Aviv e Tübingen, na Alemanha, porque isso dá uma visão inteiramente nova. Mas tive a ousadia de perguntar ao meu crítico, e você, qual a sua formação e em que parte do corpo do Pondé você chegaria? Naturalmente, a pessoa me bloqueia e diz que eu sou um esquerdopata, canalha, kkkk, e me bloqueia imediatamente. o kkkk anuncia qualquer coisa absurda. Talvez para pensar o novo tema que tão ousadamente se propõe nesse encontro, a primeira questão é questionar as perguntas. A segunda é lembrar que a mudança é a regra de tudo. Quando eu cheguei a São Paulo há 30 anos, nesse ano, completo meu trigésimo ano em São Paulo, eu tinha três opções claras e meu pai apresentou-as. Você pode ir de Varg, de Váspio, de Transbrasil. Nenhuma dessas três opções está mais disponível. Ou seja, tudo que nós conhecemos, como lembra Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Tudo será transformado e eu tenho que ficar mudando a pergunta e parar de construir a melancolia de uma era dourada que os historiadores tanto estudam, a construção de um passado glorioso. Ah, na República Velha, os juristas eram do porte a anteprojeto de Constituição, foi feito por Rui Barbosa. Os nossos anteprojetos não são assim. Sim, quando a analfabetização de Brasil passava de 90%, havia grandes juristas. As pessoas têm opinião e elas expressam, você apresenta dados e elas contestam e eu tenho que aprender a trabalhar nesse mundo em que mudou o critério, usarei outra palavra complicada, epistemológico, o critério de validação da verdade está bastante criticado. Prevalece o adjetivo sobre o substantivo e as pessoas não se escutam mais. Para encerrar, porque meu tempo se encerra e passamos ao formato seguinte, eu diria que reformular as perguntas, não criar a nostalgia do passado, aprender a ouvir meus críticos e, por fim, formular algo que seja inteiramente novo, mantendo aquilo que não muda e uma das coisas que não muda, é a frase do famoso Francis Bacon com a qual eu encerro essa fala. O que nunca muda e nunca mudou é dito por um filósofo inglês, por sinal, afastado do cargo de juiz por corrupção? Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho. Francis Bacon disse, no início do século XVII, conhecimento é poder. Isto nunca mudou na história. Conhecimento é poder. Quem lida com o conhecimento, informação, cultura, poder material, sabe que saber é poder. Então, não se trata de qual resposta eu vou encontrar, mas de qual pergunta eu vou formular. de qual nova pergunta eu vou fazer para encontrar uma nova resposta. Conhecimento é poder. Quando eu tenho uma nova atitude e um novo enfoque, eu mudo. Durante 300 anos na cidade de Górdio, todos tentaram desatar o nó, já que a profecia dizia que quem desatasse o nó governaria a Ásia. Alexandre olhou e viu que todos tentaram da mesma forma, pegou a espada e cortou o nó ao meio. não se trata de dar uma resposta a um enigma conhecido, mas perguntar qual a base, a arquitetura e o andame desse enigma para dar uma outra resposta. Como dizia Bill Gates, se eu perguntasse aos meus clientes, citando Henry Ford, o que eles queriam, eles teriam dito cavalos mais velozes e eu dei o Ford T. Às vezes, não é exatamente o que as pessoas querem, mas o que nós podemos perguntar que façam elas desejarem mais e melhorar. Esta é a nossa contribuição, inclusive, para a cidadania de um país tão atacado ultimamente nas suas bases estruturais e que só continua existindo. Porque vocês e eu continuamos acordando cedo, trabalhando e fazendo o que devemos fazer, senão já teria desabado por completo. Era isso que eu gostaria de dizer nessa primeira parte. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos